Boa tarde, pessoal. Então, para quem não disse oi, muito bom a gente estar aqui de novo e hoje nós vamos trabalhar no capítulo 7 do nosso livro, onde fala sobre forma e expressão. Então, se liga aí, nós vamos ter algumas informações sobre isso. Então, o capítulo 7, forma e expressão, arte da reflexão. Vamos ver isso aí. A postila de vocês está na página 91. A arte da repetição. O grafismo é uma herança cultural desenvolvida há milhares de anos em diferentes culturas. Ele é a criação de formas e de representações usando linhas e cores, com uso de repetição, podendo transmitir a ideia de movimento. A técnica está presente nas artes de povos de países da África, da Indonésia, da Índia, da Nova Zelândia, em nações indígenas americanas e em diversos outros lugares. Então, preste atenção nessa definição aqui, que é a criação de formas e de representações usando linhas e cores, e usando a repetição. Então, fica atento aí para essa... Continuando aqui. Nessas culturas, o grafismo aparece como pintura corporal. Na cerâmica, na cestaria, nos tecidos e em outros objetos do cotidiano. Os grafismos são complexos, com base na repetição de linhas, no equilíbrio visual, na criação de padrões, inovando nas formas e nas cores. Viu aqui, ó, de novo aqui, a criação das linhas, das formas e nas cores, e a criação da repetição. Em sociedades contemporâneas, com o auxílio de tecnologia, o grafismo foi incorporado à padronagem de roupas, tatuagens, bordados, estampas, papéis de parede e tapeçaria. O grafismo presente na estamparia é considerado um dos mais belos, apresentando grande rigor técnico. Essa tradição existe desde o século XII, e cada localidade da Índia desenvolveu seu próprio estilo e método. A elaboração da tinta, a técnica do tingimento do tecido e a criação das imagens, são usadas blocos de madeiras esculpidos à mão, como se fossem carimbos ou xilogravura. Xilogravura tem o conceito aqui, é uma técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. Após passar a tinta, a peça de madeira é pressionada contra outro objeto para reproduzir a imagem, normalmente em papel. É muito utilizado nos cordéis. Cordéis são esses livrinhos aqui, utilizados na literatura nordestina. E todo livrinho, toda ilustração, é baseado, é feito na xilogravura. Eu coloquei uma imagem aqui para vocês, uma madeira esculpida, e aí esse rolo aqui para a tinta. Onde não ficar a tinta é o que vai ficar carimbado lá no papel. É uma técnica já utilizada. Os indianos, eles desenvolveram uma técnica parecida com esse. O deles é mais a questão dos carimbos, e nós vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, o grafismo indígena, lembra lá do que eu falei para vocês? As linhas, pontos, formas, cores. Esse aqui, aparece bem o uso das linhas, da cestaria. Olha só, são os padrões que eles fazem. Essa pintura, esses padrões, eles são feitos no corpo ou em objetos, e até no tecido. Dá uma olhadinha como eles usam as formas e as linhas. Outras imagens aqui para vocês. Sempre observando que é uma repetição das formas, é uma repetição das linhas. Às vezes só preto e branco, às vezes colorido também. Mas olha só, o uso da linha curva, o uso da linha reta, quebrada. Olha só, onde que eles usam essas estampas, esses padrões. O corpo corporal para o indígena, ela é muito importante, ela está vinculada aos rituais. Para cada tipo de ritual, tipo de comemoração, há uma pintura diferente. E eles se inspiram muito nas coisas da natureza, principalmente a pele de animal, folhas, peixes. Eles também colocam esses grafismos nos utensílios que eles produzem, nas cestas, nas cerâmicas. E eles usam, às vezes, o preto e branco, às vezes eles fazem também colorido. Bom, no grafismo indiano, também tem a pintura corporal, mas ela é restrita a alguns acontecimentos. Por exemplo, essa pintura feita aqui nos pés e nas mãos, ela é feita com uma tinta chamada rena. E ela demora alguns dias na pele e depois ela sai. Demora seis, sete dias e depois ela vai desaparecendo. Muitas pessoas que sentem essa viagem, fazem com rena. Porque ela fica durante um tempo só na pele e depois ela é tirada, sai. E essa pessoa aqui tem costume de fazer nas noivas. As noivas, na véspera do casamento, ela fica num estúdio lá e essas pessoas que fazem esses desenhos vão pintando todo o pés, as mãos. E olha, observa como são desenhados. São formas com detalhes bem pequenos e fica bonito também. Aqui estão os carimbos. Diferente da xilogravura, que você passa tinta lá e põe o papel, aqui eles produzem os carimbos em pedaços de madeira. E os carimbos são assim, com mais variadas formas e temas. E... Florais, animais, letras, minhas, pontos, enfim, eles usam assim uma infinidade de formas para fazer os carimbos. E eu assisti um vídeo deles produzindo esses carimbos. E é um trabalho muito delicado. Pra vocês observarem bem, cheio de detalhes bem pequenos. E talhar isso numa madeira tem que ser, assim, um trabalho muito, muito de concentração, sabe assim, de paciência e de cuidado. Isso aí é essas formas. Uma vez feito esses carimbos, são carimbos que ficam e moram pra se acabar e aí eles vão usando muitas vezes. O que eles fazem? Depois eles preparam a tinta e nós vamos assistir um vídeo mostrando como é que eles fazem isso. e vocês vão poder ver que eles vão carimbando para um trabalho artesanal. Enquanto a gente tem a tecnologia das máquinas, que você põe o tecido lá e ela já sai colorida, já sai do jeito certo, esse trabalho aqui é feito assim, artesanalmente. Ou seja, é feito à mão, carimbo por carimbo. e eles estendem lá e nós vamos assistir no vídeo depois como é que eles fazem esses tecidos com esses carimbos que eles produzem. Também tem mais um desenho, que são os detalhes, são os desenhos que eles produzem para carimbar lá nos tecidos. E esses tecidos são comercializados, né? Eles são feitos, assim, tecidos enormes e depois eles são vendidos para poder fazer roupa, coisas de educação e esses tecidos já fica pronto para isso. Bom, vou deixar para vocês um trabalho para essa semana. Esse trabalho é você criar um grafismo inspirado nos trabalhos indígenas ou indianos. lembre-se que para fazermos um grafismo utilizamos as linhas, o ponto, as formas, as cores e a educação. Vejam alguns exemplos e escolham o que mais gostam em mãos à obra. Para lembrar vocês, lembrem que nós estudamos sobre textura e que nós vimos a textura gráfica que é feita a partir dos pontos, das linhas. Muitos artistas usam esse tipo de grafismo nas suas obras de arte. Então, foi baseado nessas texturas que vão sendo inspirando os artistas. Então, o grafismo, ele é diferente, por exemplo, de uma tela em que o artista põe lá alguns elementos, faz o grafismo, igual a gente viu do Romero Brito, do Van Gogh, que usa bastante tinta. A diferença aqui desse grafismo é a repetição da forma que vai ser utilizada. Bom, você pode ver aqui para vocês duas imagens. A imagem do indiano aqui e o do indígena. O que vocês vão fazer? Não precisa fazer todos esses pontos. Vocês escolham dois que vocês acharam mais legais. Por exemplo, eu vou escolher essa faixa aqui e essa faixa dos risquinhos aqui. Então, eu vou usar esses dois jeitos e vou fazendo na minha folha. vou desenhando, repetindo. Uma hora é esse, outra hora é esse, uma hora é esse, outra aí. Eu vou criar um papelão e vou criar uma estampa. Vocês podem escolher aqui o que vocês acharam mais legal. A mesma forma do indiano também. Pode usar só essas flores ou essas aqui. Vocês podem colocar também. Vocês podem aí pegar régua, pegar os objetos que vocês quiserem para poderem esses padrões. Então, escolhe, tá? Vou usar na internet também. Você pode ler o que você achar mais legal. Você pode fazer preto e branco e você pode fazer colorido também. Os links dos vídeos que nós vamos assistir agora. Nós vamos assistir um da pintura indígena e um da pintura indiana. A partir desses links aqui, vocês podem ver outros vídeos também que são bem interessantes. Principalmente esse do indiano aqui. Vários vídeos mostrando como é que eles fazem os mais diferentes tipos de grafismo. Ok? Vamos assistir e depois a gente retoma aqui. Ok? Vimos aí dois vídeos. Um da pintura, da técnica da pintura indiana, do grafismo indiano e um do indígena. Então, cada um com seu grau de dificuldade. Viram que os dos indianos eles têm todo um trabalho de fazer os carimbos e depois esses carimbos viram lá no vídeo que o tecido que eles estavam fazendo tinham quatro cores. Então, para cada cor é um carimbo. Então, eles vão colocando um sobre o outro e vocês viram que nem dá para ver aonde começou o carimbar e aonde terminou de carimbar. O pano, o tecido ficou totalmente tomado pela forma que eles escolheram. E aí, um vai pondo o primeiro desenho, depois o outro vem com a cor verde, depois o outro veio com a cor vermelha e aí viu ali o padrão que ficou aquele tecido. O dos indígenas é uma coisa mais de desenho mesmo, a mão, que eles utilizam lá aquela lasquinha do bambu, que ele é flexível, então, quando ela aperta, ele já define a linha. Então, vocês viram que ela fica tudo muito retinho, muito certo e aquilo ali se transforma em tecido para fazer roupa, se transforma em quadro, porque muita gente gosta desses padrões e aí ela pode ser colocada na moldura e se transformar em obra de arte e também feita em objetos. Então, gente, hoje nós vimos um pouquinho sobre essa questão do grafismo, como é que ele acontece. Quando nós estudamos nas aulas passadas sobre texturas, nós falamos um pouco sobre isso, de que a textura gráfica, ela proporciona justamente essa criação das estampas. Então, hoje nós temos tecidos, nós temos papéis, nós temos objetos de maneiras diferentes, de padronagens de desenhos. e uma coisa importante, sempre parte do uso das linhas, das cores, do ponto, da própria textura. Ok? Então, na aula de hoje nós conhecemos um pouquinho esse tipo de arte que tem bastante por aí. E nós podemos ver aqui como que a arte ela tem uma ampliação muito grande. baseado na obra indígena e na obra indiana. Nas próximas aulas a gente ainda vai falar mais um pouco sobre isso, principalmente por causa dos elementos que a gente utiliza para fazer esse grafismo. Ok? Então, por hoje nós vamos ficando por aqui. Eu vou deixar o link aí, vocês podem assistir outros vídeos se vocês quiserem. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima aula. e até a próxima aula.